Roberto Azevedo, Roberto, o TRE se prepara antes, é organizado, é um exemplo o TRE de Santa Catarina para todo o Brasil. É uma garantia, é uma garantia. A Justiça Eleitoral de Santa Catarina sempre deu o exemplo, sempre esteve na vanguarda, foi a primeira no Brasil a tratar do assunto voto eletrônico, é um exemplo, é um exemplo. É um exemplo, inclusive, e contrapõe muitas vezes o que acontece no Tribunal Superior Eleitoral. Roberto, o governo do Estado tenta resolver o insustentável sistema de previdência dos servidores estaduais. Dá detalhes para a gente, Roberto. Pois é. Ontem, Cleiton Ramos, aconteceu uma audiência pública na Assembleia para discutir a questão dos 14% de desconto previdenciário dos servidores públicos estaduais. Um assunto polêmico, muito grande e amplo, eu vou tentar resumir o máximo possível. Aqui a gente vê o plenário, muita gente presente, lotou o rol da Assembleia e também o auditório Antonieta de Barros. Por que esta questão dos 14%? Ela deriva da reforma da previdência feita em 2021, ainda no governo de Carlos Moisés. Uma maneira que o governo encontrou para que conseguisse acabar com a falta de dinheiro, que é anual. A gente, não, mas está todo mundo recebendo aposentadoria, os servidores estaduais de Santa Catarina, as pensionistas também, mas o rombo anual é absurdo. No ano passado foi de 5 bilhões e 100 milhões. E a previsão para este ano? 6 bilhões. Mas vamos dar uma olhadinha no que está se trabalhando. Os servidores dizem que estão perdendo dinheiro, que não conseguem pagar os 14%, principalmente aqueles que são aposentados. E eles têm certa razão. Hoje são 77 mil entre aposentados e pensionistas de Santa Catarina. E 65 mil servidores são ativos. Ou seja, a relação tinha que ser de 5 ou 4 trabalhando para cada um que está aposentado, mas na realidade é de 0,8 para 1. Quer dizer, isso aqui é o que está trabalhando, e isso aqui é o que está aposentado. Não fecha essa conta. Não fecha. E o que acontece? O rombo, como eu já falei, é histórico, não vai ser debelado, mas precisa se tomar algumas atitudes. O que diz o governo? Na próxima página aí dá para ver. O governo diz o seguinte, não houve perda salarial com a reforma da Previdência de 2021, porque em janeiro do ano passado os servidores receberam 28%. Então, tira um dos discursos dos servidores. E esses 14% são uma dor de cabeça tão grande que o governo tem propostas para tentar resolver. A criação de um fundo de capitalização para custear a previdência dos novos integrantes do funcionalismo. Ótimo. A constituição de um fundo imobiliário pelo Estado para pagar o déficit da previdência, o déficit do IPREV. Aí é o seguinte, o governo vai fazer um levantamento de todos os imóveis, já falamos isso aqui, todos os imóveis, e vai vender ativos, quer dizer, vai vender patrimônio para tentar fundamentar esse fundo aqui. E a regulamentação do sistema de proteção dos militares estaduais, quer dizer, mais uma alteração. O que nós percebemos disso aqui? É uma tentativa para salvar praticamente o insalvável. Porque ontem o Vânio Boing, que é o presidente do IPREV, fez uma avaliação perfeita sobre o assunto. E ele sentenciou, do jeito que dá, não funciona. Ou se toma uma atitude radical, ou teremos que fazer sempre uma reforma da previdência. Cada governo que passa. A situação é muito difícil, mas precisa de uma solução. Quem paga essa conta? Nós. Só uma correção, Gabi, se você me permite, rapidamente. Falamos em um comentário aqui que a ponte que foi levada era em Jaraguá do Sul. Corrigindo a informação, São João Batista e agradecendo principalmente ao telespectador que fez a observação, corrigindo a gente de uma maneira muito oportuna. Esse feedback legal.